Pai, tá difícil manter o caminho É mandado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordéis Me enlaçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor, vem restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor, vem restaurar-me Vem me levantar 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 Tchau.